Oi gente, vim do futuro pra avisar que o vídeo que vocês irão assistir a seguir foi gravado com meu filho Steven, de 2 anos e 11 meses, que pra quem já nos acompanha e sabe da nossa trajetória, ele foi diagnosticado com autismo, e um dos sintomas mais visíveis que eu consigo trazer pra vocês através dos vídeos é o atraso da fala. Nesse vídeo em específico ele fala bastante, e eu resolvi trazer esse trechinho pra antecipar, que isso nada mais é do que edição, eu cortei todas as partes em que eu falava e ele repetia, ele está dentro de um possível pré-diagnóstico de ecolália, que nada mais é o poder da repetição, tanto a palavra quanto a entonação, a forma que se expressa, e por isso eu resolvi trazer isso aqui pra vocês pra antecipar, que por mais que seja bonitinho, por mais que ele fale bastante, ele ainda não tem a comunicação espontânea de falar as palavrinhas, ele tem um repertório muito grande de vocabulário, mas ele não fala de forma espontânea. E eu resolvi gravar esse trechinho aqui porque eu sei que tem mamães de autistas e também de crianças que estão dentro de algum transtorno da fala, pra que vocês não vejam esse vídeo e simplesmente se frustrem com o desenvolvimento de vocês. O meu filho, ele também tá dentro do atraso, ele tem a dificuldade, mas se você aí sente que teu filho tem dificuldade, procure ajuda de um profissional, um neuropediatra, um fonoaudiólogo, ou também até mesmo com um pediatra, pra ele poder te orientar melhor o que você deve fazer. E se você tem um filho que tá dentro da mesma faixa etária do meu, e o teu filho fala bastante, eu fico muito feliz, mas também peço pra que não faça nenhum tipo de comparação, porque o meu filho está em fase de aprendizado, e pra gente, cada palavrinha que ele fala, cada gesto, é um motivo de comemoração. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, mesmo editado, ficou muito lindo. Então é isso, peguem a pipoca e bom vídeo. Ui, 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 gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos aqui com a casa assim, ó, a loucura que só. Menino tá brincando, eu tô de pijama, né? Coloquei essa blusa aqui só pra vir gravar vídeo, que eu tava com a blusa do pijama também. E a gente tá assim, o Miguel tá aqui agora, deixa eu mostrar pra vocês, que ele deve estar criando, deixa eu ver, tá até distraído ali, brincando. Mas o Steven tá bem animado, vamos dizer assim. E eu queria gravar um vídeo sentada, em silêncio, mas não vai rolar. Então eu falei, quer saber? Vou fazer alguma coisa com ele, alguma atividade, e vou gravar. Então, além de ser uma atividade, vai ser uma receita, como vocês já viram aí no título. Nós estamos... Opa! O Steven já derrubou ali. Não tem nenhum problema, filho. Mamãe limpa. Nós estamos a fim de comer, porque comer, qualquer hora do dia, né? Qualquer hora é bom. Então nós vamos fazer um bolo de milho. Já faz um tempinho que eu tô com vontade de comer bolo de milho, que é um bolo estilo pamonha. Eu sempre fiz uma receita bem facinha, que é tudo com a medida da lata. Tem essa receita lá no meu Instagram. Mas dessa vez aqui no canal, eu vou fazer uma receita diferente, que eu vi esses dias em um perfil. Salvei. E eu vou testar essa receita hoje. Então eu tô aqui, mais um estivinho, pra fazer essa receita do bolo. Que eu acho que, na verdade, quem vai fazer o bolo todo vai ser ele. Serve de dica aí de receita e dica de atividade com as crianças. Então, gente, vamos lá. Porque esse vídeo aqui vai ter participação especial. Filho, fala oi. Mamãe, pô. Pô. Já quer pôr o bolo, né, filho? Então vamos lá. Eu vou começar. Mamãe, pô. Vamos pôr, filho. Sim. A gente vai começar ligando o forno. E o forno é... Quando é muito importante vocês pré-aquecerem. A primeira coisa pra fazer de tudo é o forno. Então eu vou ligar o forno aqui a 150, 170 graus, mais ou menos. E vou deixar ele na função delicado. Aqui, gente, ó. Que tem dois tracinhos. É a delicada. Vou ligar. Não vou pôr tempo. Porque vai depender do tempo que a gente for fazendo. Ô, meu Deus. Meu filho, não briga com seu irmão. Briga de irmãos, né, gente? Já brigava eu e meu irmão muito tempo atrás. Agora eu estou entendendo o que que acontecia. Do nada. Tudo é motivo pra briga, né, filho? Oi. Fala oi. Ui, gente. Eu estou só tentando ali mexer, ficar em pé e meu irmão não quer deixar. Tá, deixa eu resumir. Aqui no forno eu vou colocar 170 graus. Porque não tem exatamente a marcação. Mas entre 200 e 150. Vou colocar aqui no meio. E vou deixar pré-aquecendo. Vou tirar essa forma daqui. E vou tirar também essa. Ai, gente, que dificuldade com o menino no colo. E vou deixar essa aqui fechadinho. Não vou pôr tempo, como eu falei pra vocês. Porque vai depender do tempo que a gente faz. E vamos lá. Vou montando o bolo. Vou deixando a receita aqui na tela. E vou deixando a receita também aqui embaixo no bloco de descrição do vídeo. Vamos fazer bolo? Bora. Sim? Sim. Então bora lá. Eu não vou parar. Vamos pôr aqui? Porque a gente vai ter que bater. Então vai precisar de um edificador. Aqui vai. Esse. Aqui. Sim. Agora eu vou pegar as cores que precisa. Vila. Afa. Vila. 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 Agora vamos colocar as coisas aqui. Pra gente poder organizar. Organizar. Vila. É. Tá bom? Bom. Nós vamos começar, filho, colocando três ovos. Tá bom? Vila. 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 Agora, filho, a gente desligou porque nós vamos colocar o queijo. Olha lá pras pessoas e fala assim, se você tiver a milharina, ou tiver o flocão, ou tiver o fubá, dá mais certo do que a farinha de trigo. E agora, nós vamos adicionar o queijo pra poder ficar mais cremosinho. E lembrando que toda receita eu vou deixar pra vocês aqui no bloco de descrição do vídeo. Agora a gente vai pôr pra bater de novo. Espera aí que a mamãe tem que tampar. Vamos lá. 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 Tudo bem bagunçado aqui atrás, mas o bolo já tá aqui. E nós vamos colocar agora no forno, que já pré-aqueceu um pouquinho, pra poder assar. E enquanto isso, eu vou organizar essa bagunça, né gente? Olha isso, tem um monte de coisa, o Estivinho tá ali, na verdade eu acho que vou ter que fazer o Miguel dormir primeiro, porque ele tá bem cansadinho, o Estivinho tá pedindo suco, e é isso, bora lá. Tudo pronto, olha só, tudo limpo, inclusive o bolo já tá pronto. Será que ele deu super certo ou super errado? Eu acabei de tirar ele do forno, mas ele tá dando uma murchadinha, deixa eu virar aqui e mostrar pra vocês. Não sei se tá bom, gente, deixa eu dar uma furadinha aqui. Ó, tá sequinho o palito, que na verdade nem precisa ficar tão sequinho assim, porque é bom que ele esteja um pouco mais úmido, e agora o Estivinho quer ajudar, né filho? Mas é porque tá quente, filho. Sobe aí pra você espetar o bolo, pra ver se tá bom. Assim, viu? Agora a gente vai deixar esfriar, parece que ele tá baixando bastante ali, não sei se tá dando pra ver, mas eu vou desenformar e aí eu mostro pra vocês. Vamos pegar o prato? Prato! Segura o prato pra mamãe. Vamos pôr? Pra! Uau! Uau! Pra ver se... Parece que deu super certo, olha isso. Meu Deus, que delícia! Olha, filho! Você primeiro. Bom? Bom! Muito? Por isso. Certeza? Certo. Agora minha vez de provar. Nossa! Hum! Bom! Ficou bom, né? Nossa! Olha! Não sei se vai dar pra vocês verem, mas meu Deus! Hum! Ficou muito bom! Nossa, sério, eu achei que ia dar super errado, mas deu tão certo. A textura do bolo, ele ficou meio pisoadinho assim, mas eu acho que isso deu um saborzinho maior pra ele, mas não seco, sabe? Ficou um bolo parecendo um pouco a pamonha. Nossa, ficou muito gostoso, né, filho? Hum! Gente do céu, ficou muito bom isso aqui? Muito bom! Deixem os likes. Beleza! Tá aqui! Mari! E ir! Beleza! Tchau!